Gabriel Brito Cripto na rotina e há muito tempo estou devendo esse vídeo para vocês um novo vídeo sobre a Bakery Swap que foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui no canal, a primeira análise então depois você pode dar uma olhada nos vídeos mais antigos quem é dessa época coloca aí nos comentários se você é inscrito raiz aqui do canal bom, a Bake está custando 63 centavos de dólar no momento da gravação desse vídeo com uma queda de impressionantes 92.5% desde o seu topo histórico em maio a Bake realmente teve um rali gigantesco saindo de um dólar para oito dólares em questão aqui de um mês mesmo então estava custando 1,37 em abril, em maio chegou a custar mais de oito dólares por unidade uma realmente alta extremamente grande depois disso a Bake foi derretendo, teve alguns breves respiros no meio do caminho mas com uma tendência de queda, a gente consegue interpretar essa queda da Bake não só para a Bake, mas para vários ativos também, inclusive a Pancake Swap um dos pontos pelos quais um projeto pode ir a zero ou muito próximo disso mesmo que ele já tenha tido uma grande valorização, ou seja, ele teve uma grande valorização por algum hype e tudo mais ele entra num declínio constante pode acontecer porque é um scan, que não parece ser o caso da Bakery Swap mas também por conta de concorrência, é igual uma empresa mesmo todas as altcoins, até mesmo a Ethereum, são startups com donos, com desenvolvedores que precisam fazer marketing e tudo mais e tem diversos concorrentes, tanto que você viu que quando a Ethereum começou a apresentar problemas de escalabilidade surgiram Binance Smart Chain, Solana, Errand, Terra Luna, Cardano e diversas outras altcoins para conseguir dar essa escalabilidade que os investidores que as pessoas que queriam utilizar a DeFi precisavam no caso da Bakery Swap, ela é uma das primeiras corretoras descentralizadas da rede Binance Smart Chain começou ali mais ou menos na mesma época que a Pancake Swap e por conta realmente, na minha opinião, da plataforma ter poucos pares de farms ter pares ruins e também a própria plataforma também, isso é uma plataforma feia se você for pegar outras decks do mercado, como a Serum, como a própria Pancake Swap e outras decks principalmente na rede Fenton tem umas DeFi muito bonitas com sites muito bonitos, muito atrativos o site da Bakery ficou realmente ultrapassado a gente pode ver, não sei qual que é a sua opinião pode comentar também mas eu acho que é um design, um layout ultrapassado acho que isso também pegou para a Bakery eu me conectei aqui para mostrar para você os pares atuais de farm por exemplo, o par de staking de Bay que está pagando muito pouco deixa eu carregar aqui que eu vou mostrar para você então a gente consegue ver inclusive uma lentidão olha a demora para apresentar o ROI qualquer outra corretora na Pancake Swap é instantâneo já aparece muito mais rápido e outras corretoras também então o staking muito fraco 2.42% apenas e outros farms aqui não muito interessantes e você vai ganhar uma moeda que está em constante declínio já há bastante tempo que é a Bake então o melhor par que eu vejo nesse momento seria o SDT com BNB pagando 19.41% só que com uma leve busca no mercado você já consegue encontrar pares melhores então justamente pares melhores em outras exchanges descentralizadas também roubaram esse mercado da Bake inclusive o layout do site que é também muito importante acho que é um layout feio e ultrapassado também para a Bake continua no mercado, continua realmente postando atualizações no Twitter conforme a gente pode ver aqui mas as pessoas meio que desistiram uma grande parte dos investidores desistiram da Bake a gente consegue ver o projeto está morto tem algo novo no mercado acontecendo e muita gente que realmente não entende como funciona o ciclo das altcoins não sabem realizar lucros entram comprando o topo então muitas pessoas falam que a Scam pede para retornar o dinheiro sendo que nenhuma moeda nenhuma altcoin obriga você a investir nela você investe porque você quer então se você perdeu dinheiro a culpa é sua não é da altcoin então a Bake não tem culpa por exemplo desse investidor aqui que perdeu dinheiro então só se realmente ele fez um farm ou fez um stake enfim sumiu da plataforma e tudo bem mas caso tenha sido apenas a desvalorização do projeto tudo bem então a gente não sabe aqui o que aconteceu mas a gente vê realmente um descrédito muita gente aqui não acreditando mais no projeto vemos outras corretoras descentralizadas aumentando muito mais o número de seguidores o número de pessoas participando da sua rede do que a própria Bake e dá para a gente ver aqui muita gente falando que o que aconteceu com a Bake muitas pessoas chamando de Scam que deve ter comprado o topo e tudo mais então você não quer ser uma dessas pessoas que vai comprar topo e vai ficar falando mal da moeda você tem que aproveitar todos os ciclos que vão acontecendo no mercado já tivemos ciclos de DeFi vamos ter ciclos já tivemos também de metaversos de NFTs e cada hora vai aparecendo um ciclo diferente das altcoins e algumas altcoins vão para a lua conforme a gente viu a Bake aqui saindo de 1,15 para mais de 8 dólares em questão de um mês então a valorização realmente brutal você tem que aproveitar esses ciclos realizar nas altcoins e evitar comprar quando você não tem um histórico de preço então é muito melhor você comprar quando você já sabe o topo do que quando a altcoin rompe o topo também você pode estar comprando a altcoin que ela está rompendo o topo e ela continuar subindo mas a maior projeção é chegar um momento que vai terminar essa alta e talvez você no momento que você comprar talvez você já vai estar pegando a desvalorização do ativo então quis trazer esse caso da Bake justamente para mostrar um ponto de que já fiz algum vídeo recente inclusive falando sobre os perigos das altcoins que não é só a scam que vai desvalorizar o seu dinheiro mas sim moedas que vão ficando ultrapassadas no mercado igual empresas temos ali por exemplo o caso da Blockbuster que era de aluguel de DVDs e tudo mais que não se atualizou a Netflix passou por cima hoje acho que existe uma Blockbuster no mundo só e é meio que um museu então virou realmente relíquia e algumas altcoins que eu falei lá no início do canal talvez que eu estou falando agora daqui seis meses um ano já vão ser relíquias também porque a velocidade aqui no mercado cripto é muito grande e você tem que saber aproveitar os ciclos e sempre comprando Bitcoin com essas grandes valorizações das altcoins porque é o Bitcoin que tende a manter o seu valor ao longo dos anos é a criptomoeda mais segura e aqui no gráfico a gente consegue ver realmente o tamanho do prejuízo aqui essa listagem aqui de 2 de maio de 2021 então já não teve aquela subida já mostra aqui lá no topo em 8 e pouco porque foi quando a Binance listou a Bake então a gente consegue ver já o tamanho da queda desde que a Binance listou a Bake a Bake teve só desvalorização alguns breves momentos de alta no meio do caminho mas uma constante queda então a gente consegue ver que encontrou um suporte aqui parou de cair em 49 centavos está 63 agora montando uma tendência de alta aqui no RSI mas a próxima resistência é lá em 1,44 então a Bake teria que subir muito para conseguir chegar nessa resistência o que para mim parece algo um pouco difícil nesse momento também então a Bake tem que subir para chegar na próxima resistência mais de 100% 123% para chegar na próxima resistência a gente viu 92% ali então uma queda gigantesca que ela teve desde o seu topo aqui de 8 e pouco a gente consegue ver uma queda de mais de 90% conforme eu mostrei desde o seu topo histórico e isso também mostra para a gente que a gente deve ter uma carteira muito balanceada porque se você tivesse investido na Bake e a Bake desse errado você comprou no topo por exemplo você não colocaria o seu capital em risco de ruína então vai diversificando vai comprando altcoins sempre tem a maior parcela em bitcoin para você não ficar exposto em altcoins mesmo que você acredita muito na altcoin o resultado da maioria delas vai ser exatamente esse um hype uma subida em um momento talvez um mês de alta às vezes um dia e depois o projeto começa num declínio constante o projeto ele precisa de demanda constante de pessoas querendo investir nele vendo vantagem nele para ele continuar crescendo normalmente a maioria dos projetos muitas pessoas que vem no mercado cripto vem apenas para lucros para pegar um hype e sair fora e muitas das vezes projetos como esses que não são projetos ruins como o da Bakery Swap não é um projeto ruim mas que a concorrência realmente destruiu esse projeto então o que a gente consegue ver é que a alta em direção ao topo histórico então do momento que a gente tem agora de 63 centavos mais ou menos que é o preço da Bakery hoje para o seu topo histórico anterior a Bakery teria que subir vamos dar uma olhada teria que subir 1.278% eu não vejo uma entrada de capital desse tamanho num projeto mais antigo como a Bakery por exemplo tendo várias várias redes hoje em dia que estão funcionando muito bem rede Solana rede Cardano rede Cronos enfim várias defiles no mercado concorrendo ali que antes era só rede Ethereum e Binance Smart Chain hoje são outras redes então eu não vejo a Bakery subindo 1.200% rumo a novamente atingir 8 dólares por unidade acredito que quem comprou no topo vai ficar preso para sempre tá bom lembrando que a minha opinião pode ser que a Bakery retorne um dia e realmente cale a minha boca esse vídeo envelheça mal mas essa é a minha opinião justamente por conta de concorrência no mercado a gente tem que ficar sempre de olho nos projetos que a gente investe hoje a gente vê o que está acontecendo em volta projetos que estão no mesmo setor desse projeto que podem tomar a demanda dele a gente sempre tem que estar rebalanceando a nossa carteira de altcoins acredito que esse vídeo foi muito útil para você acredito que vai mudar muito o seu jogo em relação a altcoins com esse exemplo real da Bake então deixa aquele like se inscreve no canal ativa as notificações se foi relevante para você e você quer continuar recebendo os nossos vídeos por oito reais por mês você se torna membro do canal e tem acesso a um grupo VIP no Telegram que você tem um contato diretamente comigo onde eu passo diversas operações vagas de emprego no mercado cripto e muita coisa muito interessante que não dá tempo de passar não dá tempo de fazer vídeos então quem é membro do canal quem está lá no grupo VIP tem um acesso mais privilegiado então seja membro do canal e eu te vejo no próximo vídeo e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo e eu te vejo